Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto, agora são oito e pouco da manhã. Hoje, gente, eu vou aproveitar que a André está em casa, hoje a André não está trabalhando, está até lá em cima no terraço, e vou arrumar, gente, vou dar uma organizadinha na lavanderia, onde eu estou lavando roupa. Porque, gente, ontem, foi ontem de manhã, eu acho que eu vi um comentário aqui no vídeo, né, não lembro se foi no último vídeo que eu postei, gente, sobre o lugar onde está a máquina e o tanquinho, e eu não tinha pensado nisso. E esse comentário é um tipo assim de comentário que você pensa, como que eu não fui pensar nisso? Como que eu não pensei nisso antes? Aí eu não sei, gente, eu já tentei procurar o comentário de novo para mim achar, para mim saber o nome da pessoa que fez o comentário, e eu não consegui achar. Sobre, gente, mudar o tanquinho e a máquina de lavar lá para aquele quartinho, o quartinho que era para o Pedro dormir, que o Pedro não quis, e ela falou, essa amiga aqui do canal, falou assim, muda para lá a lavanderia e o tanquinho, vai ficar ótimo. E tinha outros comentários que falavam para mim colocar naquele banheirinho, só que no banheirinho, gente, não cabia para passar a porta, assim, é estreita para passar a máquina. Só que nesse comentário foi ali, gente, lá no fundo, assim, firme mesmo, assim, falou, coloca lá no quartinho. E olha só, fiquei doida, fiquei a noite inteira, quando eu passei o dia, gente, pensando, tomara que a André amanhã não vai trabalhar, para a gente mudar essa máquina para lá e fazer a lavanderia. Então, foi a lavanderia sua? André, que susto! Olha o André, cadê? Eu não tenho por causa que você falou isso. Não, pare com isso. Que susto eu tomei! Ficou da porta. Aí eu fiquei doida, falei assim, se amanhã ele não for trabalhar, ele vai mudar comigo, vou deixar a lavanderia toda bonitinha lá, porque, gente, eu já estava preocupada, já estava com medo, porque o sol estava pegando muito lá na máquina. Eu colocava pano por cima, estava colocando nem só, estava colocando até uma cortina meia de plástico que eu tinha, mas não estava adiantando, gente, o sol estava mesmo, eu estava achando feio também a lavanderia lá. Aí agora, gente, eu vou dar uma organizadinha aqui na casa, ó, gente, que tem prato sujo aqui, a casa está meio bagunçadinha agora, para depois que eu terminar eu vou fazer o almoço, aí vou subir lá para a sua mais André para a gente dar uma organizadinha, dar uma arrumadinha na lavanderia, gente. Eu só queria muito agradecer a vocês pelos comentários, eu leio sim, gente, e quando dá para fazer, eu faço sim, gente. Eu vejo os comentários, se der para me arrumar. Eu falo assim, que o que eu não vejo, os meus amigos aqui do canal ver e me dar ideias, e as ideias é muito boa que vocês me dão, gente, vocês nem têm ideia do tanto que vocês me ajudam com as ideias de vocês. André que fica bravo, André fica assim, você fica tendo ideia. Eu falo, eu não tenho ideia, não, é os meus amigos aqui do canal que me dão as ideias, e as ideias é boas, vamos pôr em prática sim. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui como está a casa, gente, que ela está bagunçadinha assim, gente. Está bem destruidinha, viu? Hoje amanheceu muito prato sujo. Aqui é assim, gente, ó, começando por aqui, essa parte aqui é a que está mais suja, gente, que é essa aqui, ó, que está com prato sujo. Aqui, gente, aqui eu fiz caldinho de mandioca, aí a gente comeu ontem, terminou de comer ontem. Aí está a panela suja aqui, mas, ó, gente, é aqui que está esses pratos sujos. Aqui também, gente, está sujo, ó, o fogão está sujo, que eu vou dar uma limpadinha no fogão. Aqui é porque ainda tem gente tomando café, aí tem rosca que a gente tomou café. Essa rosca aqui foi a rosca que eu fiz, ó, que eu vou postar o vídeo até dela ainda. Mas aqui foi creme cracker também que a gente tomou café. Mas aqui não está, gente, tão sujo não. Aqui, ó, essa parte ali tem pratinho, mas é para guardar. Aqui, ó, não está sujo esses pratos. Essa parte aqui, ó, gente, também não está sujo. Essa parte aqui da casa, ó, deixa eu acender a luz aqui. Aqui, gente, ó, essa parte aqui não está suja, nada. É só aqui, essa parte aqui, ó, cadê? É só essa parte aqui que está suja. Eu já vou dar um jeitinho para mim fazer almoço e subir lá em cima e vou gravar tudo e mostrar para vocês. Agora, gente, já é 10 e 40, já é quase 11 horas já e eu já estou aqui fazendo o almoço. Porque, gente, meu celular estava descarregado e eu coloquei ele para carregar um pouquinho. Agora eu tirei ele para me gravar um pouquinho. Aí, gente, eu estou aqui. Os meninos estão arrumando a casa. Já arrumaram lá aquela parte lá. Andrezinho estava aí na casa. E aqui já dei uma limpadinha ali, ó, os pratos. Eu que estava lavando, eu fiquei por conta de lavar os pratos e fazer o almoço. O que você estava fazendo, Andrezinho, com ele? Andrezinho está ali, ó, ele estava arrendo a casa. Andrezinho estava aqui. Falta só tirar o lixo daqui, ó, que ele estava arrendo para cá. Os pratos também, gente, eu estou lavando ele. Estou lavando agora só o lixeiro aqui. E para terminar aqui, ó, já estou lavando só o lixeiro e a pia. E para terminar aqui, Andrezinho e Gabriel, não, Gabriel já guardou os pratos. Estou falando tão rápido, gente. Eu já estou lavando a pia aqui, ó. Estou lavando o lixeiro e a pia já, porque os pratos eu já lavei todos. E Gabriel guardou. Aí, Maira estava limpando os móveis, tirando a poeira. E Andrezinho ficou por conta de varrer aqui, ó, varrer a casa. Ela até saiu com a vassoura. Aí, eu estou lavando os pratos e fazendo o almoço. Aí, só que eu não vou cozinhar hoje, gente, nem feijão e nem arroz. Porque eu já tenho de ontem cozinhado, né? Aí, aqui, eu estou só esquentando aqui, ó, gente, o arroz. O feijão está aqui, que eu não esquentei ainda, mas eu vou esquentar. Aí, eu estou fazendo um macarrão aqui. Também sobrou frango, ó, de ontem à noite. Eu vou só esquentar. Aí, também, eu acho que eu vou assar uma costela de porco. E vou assar peito de frango. Porque também, eu vou passar o pano na casa. Porque, deixa eu só tirar aqui o frango, gente. Peito de frango, porque lá, eu não tirei ontem. Ele, ó, e ele está congelado. Eu esqueci de tirar. Aí, eu também, gente, vou passar o pano na casa. Porque a casa está meio assim, lá, com poeira. Eu passei pano, já tem uns três dias que eu passei pano na casa. Aí, eu também vou passar pano. Para deixar ela limpinha. Para eu poder subir lá para o terraço. Para eu poder organizar lá a lavanderia. Mas, André, André não está aqui em casa, não. André deu uma saída para comprar umas peças. Acho que para ele consertar o carro que está com um probleminha. E ele é quem conserta. Aí, ele aproveita no dia que ele não está trabalhando. Para ele consertar o carro. E outra coisa também, gente. Vocês já me falaram, já me deixaram nos comentários também. Sobre aqui, ó. Os pinos das panelas. Para me procurar nas lojinhas. Ou então, fazer com os negocinhos de gaveta. Aí, eu vou procurar, gente. Hoje, eu não vou procurar. Porque hoje, eu não vou ter tempo de sair de casa. Porque eu estou gravando. Aí, tem outras coisas para fazer. Mas, amanhã, eu vou procurar, gente. Para me colocar. Porque é muito ruim sem elas. Sem esses negocinhos, gente. Ó, é muito ruim. Fica um buraco aqui. Então, agora, gente. Já vou escorrer meu macarrão. Porque ele já está cozinhado. Agora, gente. Já é 11h30, eu acho. É quase meia dia. Terminei o almoço agora. Nem deu tempo de passar pano na casa, gente. Ó, não passei ainda. Porque estava tão corrido. Uma correria. Que eu não passei pano na casa. Ali tem lençol. Que é para me lavar. Os lençol. Os lençol da cama dos meninos. Para me lavar. Na verdade, isso ali é o cobertor deles. No caso, não é lençol, né, gente? Lençol de forrar na cama. Mas, aqui, ó, gente. A pia já está toda arrumadinha. E, ó, gente. O que minha mãe mandou para mim aqui, ó. Está vendo esse pilão? Olha o tamanho do pilão que ela mandou para mim. Olha o que ela me deu, gente. Mas, ele é tão... Olha aqui, ó, gente. Aqui está com a claridão melhor. O tamanhão dele, gente. Ele é enorme. Aqui, ó. O negócio é o que amassa aqui, ó. Para a gente machucar alho, gente. Olha aqui, ó. Tamanhão. Nossa, ele é grande, gente. Enorme. Muito, muito grande. E eu gosto dessas coisas. Vou deixar ele lá de alho de enfeite. Mas, hoje, eu tenho um montão de alho para eu machucar nesse pilão aqui. Nossa, amei ele mesmo. Olha aqui, gente. O tamanho. Aí, aqui, gente. Ainda... Eu já terminei o almoço, né? Como eu estava falando. Eu vou mostrar para vocês, gente. Aí, aqui, gente. Como eu falei para vocês, né? Que eu ia fritar costelinha de porco. Aí, eu fritei aqui costelinha de porco. É só eu e o André que gostam de costelinha de porco. Aí, aqui tem, gente. Peito de frango. Que eu assei ele, ó. Frito. É frito, né, gente? É. Assado, acho que é quando é no forno. Então, é peito de frango. Ui! Aqui está, gente. Os meninos gostam de peito de frango. Aqui está macarrão. Tem feijão, ó, gente. Lá que eu já esquentei ele. E aqui está o arroz também. Que eu esquentei. Que foi de ontem. Que sobrou de ontem. E ali, ó. E aqui, gente. Está só um tomatezinho que eu cortei, ó. Com a cebolinha. Para fazer uma saladinha. Agora, a gente vai almoçar. E depois, eu volto, gente. Gravando mais um pouquinho do que a gente for fazendo na parte da tarde. Assim, que ainda tem muita coisa. Vamos organizar lá a lavanderia. Vamos fazer outras coisas aqui. Aí, eu volto gravando mais um pouquinho do restante do nosso dia. Onde já almoçou. A pia já está aqui, ó, gente. Lotada de prato de novo. Aqui, a panela, gente. Que eu coloco água. Assim, porque panela que assa frango ou carne, depois que termina, aí eu tiro o óleo. E eu coloco água para poder ficar mais mole o fundo. Que, às vezes, gruda no fundo da panela. Aquele óleo fica difícil. Às vezes, eu até esquento também. Ai, meu cabelo. Esquento também para poder facilitar para lavar. Mas a casa é boa que não sujou quase nada, gente. Aqui, ó. Já tirei roupa que estava no arame. Agora mesmo, eu estou lavando. Estou batendo uns lençol. Uns cobertor que eu falei para vocês que eu ia lavar. Aí, trouxe as roupas. Eu taquei para os meninos separar. Para pegar já a roupa dele. O André, não é roupa, não. Olha aqui. Olha lá. Tanto que ele está deitado. Está parecendo uma cobra. Cobra? Como? Não. Está parecendo uma cobra. Quando come demais. Quando se alimenta. Não estou falando que você comeu demais. Mas eu comei pouco. Eu estou fazendo energia. Ei, calma. Eu não estou falando que você comeu muito. Falou sim. Eu estou falando assim, ó. Que um animal, uma cobra, quando ela se alimenta. Você está me chamando de animal agora? Ela fica deitada no chão, assim, ó. Bem estiradona. É descansando, né? Sossegada. Aí, mesma coisa, está ele ali, ó. Está desse jeito. Mas ele estava lá em cima mexendo, não sei em quem. Arrumando o trem do carro, não era? É. Hoje de manhã ele já rodou. Eu estava falando para ele agora. Que? Mas quem é um animal? Não está. Já passou o animal. Já foi. Não. Olha, tem um urso na sua camisa. Um urso. É um urso, gente, aqui. Está bem? Porque você não quer se comparar com o urso. Com o urso? Por que você quer se comparar com o urso? Porque ela é foca e foca. E essa camisa aqui é bonitinha. Ah, gente, outra coisa também. Vocês também me acompanham, né? Acompanhem a gente no Instagram. Eu não estava muito acostumada a postar muita coisa no Instagram, não. Mas agora, de ontem para cá, eu estou começando a postar. Vou começar a postar sempre. Que eu puder. Não, vou fazer tudo por dono para me postar todos os dias. Assim, alguma coisa lá no Instagram. Aí vocês lá me acompanham todo dia. Porque aqui no YouTube é só três vezes por semana, quatro vezes. E lá vocês vão ver alguma coisinha que for acontecendo. Eu vou postando lá com o André. Quando ele estiver em casa. Aí eu vou postando lá no Instagram. Aí, então, agora eu vou separar essas roupas aqui. Não, deixa eu para os meninos separar. Vou tirar só as minhas. Porque aqui eu tenho também umas que tem aqui minha. Aí eu tiro as minhas. E os meninos ficam para separar deles. E a gente vai subir lá em cima. Está ok? Está para você jogar? Não, eu quero jogar não. Esse era um joguinho que ele comprou para a Gabriel. E quando a gente estava na roça sem internet. Aí a gente mudou para aqui. Gabriel, nem pega se quer nesse joguinho mais. Está descarregadinho. Está. Vou cuidar agora para a gente ir lá em cima. Porque dá tempo da máquina desligar, viu? Dá tempo da máquina desligar para nós arrumar. Isso é tudo bonitinho. Eu vou deixar aquele quartinho lá com a lavanderia bem bonitinha. Toda organizadinha. É o que eu pretendo, né? Aí Maria fala assim, que eu posso, falo para o André. Expectativa. E tem que ver expectativa e realidade. Porque ele quer mudar tudo que eu digo, gente. Eu falo que quer uma coisa de um jeito. Ele vai lá e fala, faz tudo do outro jeito. Tudo o contrário. Não, é porque ele quer facilitar do jeito mais fácil. E mais barato. Isso, isso. Essa é a verdade. Então depois eu gravo já lá no terraço. Isso que me deu aqui, gente. Agora eu subi aí, cheguei aqui. Nossa, ali, cadê o André? Cadê seu pai? André? Ué, está aqui? Onde? Está aqui. Vamos lá, rapaz. Está onde? Ué, arruma lá os treinos mexendo aqui, com peça de carro. É isso aí que você está mexendo? Os bicos injetou. Os bicos injetou do carro. Aí ele tirou tudo. E agora... Eu comprei. Ah, você comprou? De velho. Ué, eu pensei que você tinha tirado, porque está velho. Para velho. Comprou velho. Comprou ousado, gente. Está vendo? Usado não, André. Isso aí está usado e surrado. Não, só ousado. Só ousado, né? Então vamos lá, André. Para nós arrumar. Aí, gente, aqui, ó. Eu estou terminando de bater, de lavar aqui os lençóis. Dois lençóis grosso de P2 edredom. Porque Pedro dorme. Eu estou lavando aqui. Mas já está enxaguando para a gente passar para cá. Fazer aqui, ó. Gente, cabe muito para fazer aqui. Olha quem está aqui, gente. Ela está com raiva, gente. Rana, ela não. Ele está cumprir raça, porque a gente trouxe a caixinha de areia para cá. Ele jogou a areia todinha fora. A Maria já até tirou, gente. Apanhou do chão a areia e colocou ali de volta. Porque ele está empesado. Eu vou mostrar para vocês. Não está a caixinha de areia agora de Rânio. Eu quero chamar só Rana de Rânio e de Purim. Ô, Rânio. Mas eu sou apaixonada, meu amorzão. Olá. Esse saco aqui é saco com os trem velho. Tudo para jogar fora também. Bagunça de André. Olha lá. Enfia na mão, gente. No buraquinho, ó. Olha lá. Nada, André. Meu amorzão da mamãe. Oi. Foi. Aí aqui, ó, gente. A caixinha de areia a gente trouxe para cá. Mas ela derramou todinha. Ele derramou tudo. Caiu até ali, ó, na escada. Porque antes Maria deixava lá embaixo. Aí o André falou hoje que aqui era melhor para deixar. Aí trouxe para cá, ó. Mas ele derramou. Agora aqui, gente. Porque a gente dá para mover. Tira essa blusa de frio. Está calor já. Tire. Aí aqui, ó. A gente está assim, ó. Essa bagunça. Aí a gente agora vai aqui arrumar primeiro. Guardar essas coisas de André tudo ali. Tirar essas caixas daqui. Esse saco tudo. Para a gente poder montar aqui a lavanderia aqui. E é muito bom. Porque, ó lá, gente, ó. O sol já está batendo ali, ó. Essa hora. Aí não adianta. É o dia inteiro. Quando não tem sol no tanquinho, tem sol na máquina. Aí vai acabar com a minha máquina. Aí aqui, ó, gente. Nesse quartinho aqui, ó. Não cabe para passar. A porta é muito pequenininha. Estreitinha. E não cabe. Mas aquela ali cabe. Então, Bibi, toma aqui. Não, isso aqui eu acho que eu... Eu boto para fora, né? Isso aqui é do Dr. Rádio, ó. Não. É, ué. Eu trouxe para cá. Não, eu. Então, vem e foi com a... Ó, André, quem veio ajudar aqui, ó. Você vai querer nem uma caixa dessa para poder colocar as costuras. Não pôr essas bagunças dentro dela. Isso aqui é o carro. Não vai jogar fora, não. Então, você vai querer alguma dessa para colocar? Essa. Ou a maior. Essa aqui. Essa aqui. É lixo. Vou colocar o meu lixo. Vou colocar para lá. Depois eu vou colocar o meu lixo. Ah, tá. Vou colocar o meu lixo. Você vai querer. Vai. Vai. O que é isso? 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 O que é isso?